Salve salve rapaziada, o colecionador na área e uma triste notícia, morre hoje Silvio Santos Bom, pois é, Silvio Santos ele teve uma passagem no mundo do Mega Drive e é claro, a gente não poderia prestar essa homenagem pra ele Vai ter uma live exclusiva aqui no canal do colecionador, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês quanto que custa um cartucho do Show do Milhão E daqui a uns 15, uns 10 dias eu vou mostrar pra vocês os preços novamente, tanto do cartucho como do console Se você quer descobrir quanto que custa, então confere agora depois da vinheta E a gente estamos aqui no site do Mercado Livre, um cartucho simples, né? Ele tá custando aqui em torno de 59 reais Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Joey Elias, salve Joey O quadro ainda continua A gente vai pro próximo anúncio, né? Esse aqui é apenas um cartucho simples Próximo anúncio a gente vê um cartucho pirata, né? Do Show do Milhão 2 em português da Tectoy Saindo pelo mesmo preço, 59 reais E a gente pula pro próximo anúncio Nós temos o cartucho original aqui, né? Inclusive parece que é a mesma foto do outro ali Mas não dá nada, 57 reais, né? E ainda tem o frete Pois é, ainda tem dessas aí Quanto que você acha que vai tá custando um cartucho desse daqui a um tempinho? Eu gravei esse vídeo, foi o primeiro canal a gravar vídeo sobre esses preços Porque a galera, agora que o Silvio Santos morreu, eles vão inflacionar Aqui tá mais um piratinha Esse é o número 1, tá? Em português Eu sei que esses cartuchos, eles são exclusivos do Brasil Então a galera que tá vendendo aqui É uma galera meio que não tem visão do rolê Porque se o cara pede ali, 59 reais, 60 reais Num cartucho desse aqui no Brasil Ele tá deixando de ganhar 300 reais, 400 reais lá no Ebay Porque lá no Ebay, os jogos da Tectoy valem muito Né? Mas vender aqui no mercado livre é perco de tempo Mas tudo bem A gente chega aqui num anúncio de Mega Drive Esse aqui é o Mega Drive 3, aparelho sem nada Só com o Show do Milhão, o slot não funciona Slot cartucho não funciona Ou seja, tá com defeito Custando apenas 115 reais, mano Pois é, é uma bala aqui, hein, mano E ainda o slot cartucho não funciona Mas ele vem com o adesivo do Mega Drive aqui Como vocês podem ver, tá? Aí a gente vem aqui pro próximo anúncio Aqui já começou a ficar mais caro a loucura Tá saindo 690 reais É um Mega Drive, tá? Essas edições, elas vêm com o Show do Milhão na memória Tá? Mas assim, não tem nada de específico no Mega Drive Apenas o... esse adesivo aqui do Show do Milhão Que tá aqui embaixo, tá, gente? Então não se ilude muito não Porque é só isso mesmo e o jogo Hoje em dia o jogo não é tão importante Comparado aos Ever Drives que a gente tem Né? Que a gente consegue emular qualquer jogo e tal E um cartucho do Show do Milhão, né? Em base, esse aqui tá saindo 300 reais, tá, gente? E é um jogo que eu nunca consegui salvar Tanto um como dois, né? Pode me chamar de burro Inclusive acompanhou até agora Põe a palavra burro no comentário Que eu não consegui salvar esse jogo até hoje, mano Eu sou nervudo, né? Eu espero que na nossa live eu consiga salvar ele, né? Então, por isso que já é importante Você que tá me acompanhando Já se inscrever no canal Deixar seu like Porque isso me ajuda demais, beleza? Então vamos ver aqui os outros preços Porque tem uns outros produtos Não só cartucho de Mega Drive Esse aqui custando aqui 299 reais É uma oportunidade nervudinha A gente vem aqui, ó Esse aqui tá custando 170 reais 179 reais pra ser mais específico Mas ele vem com o cartucho do Sonic ali Então o cara tá vendendo os dois ali Se fosse dividir ali Ia ser caro pra caramba Aqui tem um outro anúncio mais sincero Com a capa toda fodida Né? 220 reais Né? Então Eu acho que já é um pouquinho mais caro Assim, existia Existia o projeto De lançar o Show do Milhão 3 e 4 Vocês sabiam disso? Só que ele foi cancelado Essa missão foi abortada Né? Mas eu vou falar mais nisso Em um vídeo específico Relacionado à história do Silvio Santos Aqui no canal E a gente tem aqui Mais um outro cartuchinho Show do Milhão 2 Ele meio que chegou Muito fraco Esse aqui é o último jogo Lançado pra Mega Drive E a gente tem aqui também, ó Né? Claro, né? Da linha dos oficiais, né? E aí temos aqui, ó Aqui o cara tá vendendo um pack, né? Inclusive Tem até o jogo do Michael Jackson Que custava 50 reais Na época Né? Na época custava 50 reais Quando o Michael Jackson morreu Apenas uma fitinha dessa Foi pra 400 Né? E aí você vê que os caras Inflacionou o negócio com força Né? E aí a gente tem aqui O Super Mônaco Temos ali o Show do Milhão O Michael Jackson Ali tem 3 joguinhos ali Inclusive Esse é brasileiro aqui É bonitinho pra caramba Agora você vai ver aqui O preço tá 330 Sai 110 reais cada jogo, né? Vamos colocar mais Deixa eu colocar aqui Peraí, deixa eu voltar É... Deixa eu ver Aqui, ó Aí a gente tem aqui Um outro Mega Drive Com o Show do Milhão Um Ever Drive De mil jogos Esse aqui tá custando É... Trezentos e... Quatro... Não, quinhentos e quarenta e nove reais Você vê que ele já ficou Um pouco mais caro, né? Fazer o quê? Não tem muito o que fazer Aqui tá as fotos do anúncio Vamos aqui Lembrando, tá, gente? Esses anúncios que eu estou mostrando No Mercado Livre E eu não tô fazendo sugestão De compra de nenhum deles, tá? Eu não conheço nenhum dos vendedores Né? Então, se você quiser comprar É por sua conta Conta e risco Então, você bota a sua vida em perigo Aí, aqui não tá... Tá um Meguinha normal Na verdade O Mega da primeira foto É o dois E o outro é o três Esse anúncio é um anúncio De origem duvidosíssima Né? Não dá pra saber Qual que é o Mega Drive Do milhão aqui Mas, enfim Duzentos e dezoito reais Aqui temos uns CDs também, né? Do PC Do show do milhão Também é interessante mostrar Né? Eu vi o que mais tem Esse brinquedo aqui Eu filmei ele na feira do rolo Webcam Me obedeça, Webcam Eu filmei ele na feira do rolo E ele tava custando Cento e quarenta reais Aqui no Mercado Livre Ele tá custando aqui Nada mais Nada menos que Duzentos e trinta e cinco reais Esse aqui Eu nunca vi essa miséria Desse minigame funcionando E assim, ó Não liga É Duzentos e trinta e cinco reais Por um aparelho Que não liga Você tem coragem De comprar um aparelho Que não liga, mano? Qual que é A sua A sua opinião Referente a isso, mano? É complicado Aqui tem um outro Aqui que é O Steam Invention, né? Esse jogo aqui Muito legal Inclusive é dificinho Pra caramba Mas é legal Bonito pra caramba Pena que o jogo é pequeno Só que aqui tá no anúncio Show do milhão, né? Aí eu não entendi Porque cadê o show do milhão Aqui? Não tem nada Show do milhão Acho que o cara usou o nome Já pra hypar já Aí nós temos aqui Outro show do milhão Mas os caras Não tem coragem Nem de tirar uma foto decente Pra anunciar o negócio Sabe? Aí tá aqui, ó Tá rasgado aqui Ah não Tá rasgado Não é cinza E aí tem show do milhão Né? Aqui com 10 mil perguntas Eita prega, mano O bom que não repete, né? A versão do Mega Drive repete Mesmo assim eu não consegui salvar, mano Agora com mil perguntas Não, deixa eu dar uma olhada São 10 mil ali? Eu li 10 mil isso mesmo? É com 10 mil É, tem 10 mil E aqui é com mil perguntas, né? E esse aqui tá custando 30 reais E o outro tá custando 83 Eu acho que 83 faz mais juízo As mil perguntas As mil perguntas, né? Mas tudo bem Temos aqui o show do milhão 4 Esse aqui era pra ter se lançado Pra Mega Drive Mas o mundo talvez não esteja preparado Pra essa conversa E essa edição aqui Ela tá saindo por 40 reais Não é uma... Ó, SBT e tal Não é difícil de se encontrar Esses CDs, tá gente? Eu acho que tá num preço justo 40 reais Né? Se os caras aumentarem pra 100 200, 300 Ah, mano Eu acho que não faz sentido O cara morreu? Faz Beleza Mas, porra, mano Já não vende a 40 reais Se vai aumentar pra 200 Larga a mão, né, mano? Ninguém quer isso hoje em dia mais não Um ou outro O cara que é colecionador Ele já tem essas raridades Ele não tá desesperado Pra comprar isso, sabe? Então, acho que não faz sentido Os caras pegarem e aumentar o preço Esse aqui, ó 49 reais E tem de monte, tá? Esse é o 3 Tem de monte na praça Então, você vai comprar ali Um... Um negócio ali Que não é uma exclusividade, tá ligado? É um negócio mais caro Né? Antes Eu vou pedir pra você Que tá me acompanhando Deixar seu like Se inscrever Antes de eu mostrar os últimos Se você acha que o meu trabalho Vale a pena Considere se tornar um membro Ou ajude o canal Com o Pix, o colecionador Qualquer valor ajuda demais E fortalece o rolê, tá? Então, a gente vem aqui, ó E esse aqui tá 49 reais Né? Faltam mais 4 anúncios Mais um outro Show do milhão Né? Esse aqui tá... Tá... Como é que se diz? Ele tá em ótimo estado Esse aqui é o volume 3 Tá 49 reais Eu acho que não... Não tá caro Não foge do preço É difícil Você não encontra Né? E aí, tá lá Né? Acho que... É... O Silvio Santos Ele participou da vida De muitas pessoas, né, mano? Tem muitos quadros Eu desde pequeno Eu assisti a Silvio Santos Então, é uma perca muito grande Né? Que todos nós temos Né? É... Pelo ícone que ele é, né, mano? Então... É... Tá aí os jogos O legado dele Tem mais um outro aqui O volume 2 Eu vou mostrar pra vocês O Mega Drive Do Show do Milhão Que é o único Que eu achei No Mercado Livre Não tem outro E o preço Será que tá justo? Você vai me falar agora Em 3 2 1 Olha só, pai Esse aqui É o Mega Drive 3 Do Show do Milhão Esse aqui Tá aqui Numa... Numa caixa Completinho É o único Completo No Mercado Livre Na verdade Tá nem completo Tá até imprimido ali O papel ali, ó Tá lá Pois é, é difícil encontrar ele Na caixinha completinho Mas encontra, né? O ruim que a galera Pede uma bala Inclusive eu tenho um Aqui atrás de mim Né? Eu vou mostrar pra vocês E eu vou... Quem acompanhou o vídeo Até o final Eu vou mostrar uns Itens exclusivos Que não estão na luz Colecionador Quanto sai uma oportunidade Dessa? Essa daqui Sai... É... 799 reais, mano E aí? Vocês acham que tá caro? Inclusive Vou mostrar pra vocês aqui, ó É a primeira vez Que eu mostro um item Opa Temos o volume 2 E temos aqui também O volume 1 Volume 1 E volume 2 Do Show do Milhão Mas tem outra curiosidade Olha que legal Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu tenho mais duas Eu tenho uma do Show do Milhão Da Estrela Alô, Tectói! Essa aqui é da Estrela E tá lacrada Olha que da hora Né? E tem outro do Show do Milhão Né? As caixas são diferentes Né? Essa tá aberta E essa tá lacrada E agora eu tenho mais uma outra curiosidade Que é essa daqui Do qual é a música Essa daqui também Essa daqui também tá aberta Né? Mas é... É um brinquedo E essas três últimas Essas três últimas caixas Da Estrela, tá? As de Mega Drive Não Elas estão à venda Tá? Quem se interessar O meu Facebook Está na descrição Na sua humilde opinião Você acha que pagar 800 reais Num Mega Drive 3 Do Show do Milhão É justo? Vale a pena? Você acha que esse preço Vai inflacionar E amanhã ele vai tá 1.500 Vai tá mais caro? Qual que é a sua opinião? Já põe pra mim No comentário Que eu quero saber Inclusive eu vou ler Todos os comentários E se você assistiu Esse vídeo Até o final Digita a palavra Silvio Santos Que eu vou deixar Um like Um coraçãozinho E também vai ser A sua forma De homenagear Esse grande ícone Da televisão brasileira Um dos maiores Apresentadores Humoristas Que descansa em paz E o meu sentimento Pra toda a família Do Silvio Santos E os amigos mais próximos Rapaziada Vou deixar os últimos vídeos Aqui O colecionador em Fortaleza O colecionador no Paraná O vídeo mais recente E live especial De Show do Milhão Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Eles não vão parar Pai Confia